Vai menino, vai Tá levando demais Olha o carro Olha o tanto que tá levando Filma aqui Chico Crédito Olha Calma Fala, Fala Estou filmando Ficando Olha o meu sapato 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 Ae! Ae! Oiii! Amiga de filmagem! Meu filho também eu devo estar com a cara branca, não sou? Eu na neve! Ae, vem! Ae, vem!